Este é meu apartamento aqui, multi propriedade compra compartilhada no bairro do Caixara e está disponível para locação. Veja na descrição as datas disponíveis ou chame no whatsapp. Importante lembrar que tudo que você vai ver você pode utilizar, tanto as áreas do apartamento quanto também a área de lazer completíssima deste empreendimento. Olha que coisa linda pessoal, está ali ó, aqui a sala, listar, sala de jantar. Aqui a cozinha completíssima, tem tudo, até os talheres que você precisar tem aqui, tá bom? Aqui o banheiro e aqui o dormitório muito aconchegante, completíssimo para vocês. Entre em contato. Aqui é o Sport Bar, olha que bacana, espaço bem legal aqui, tem ali uma mesa de cartão. Aqui é a sala de games, academia, lavanderia. Piscina climatizada, tá? Não é piscina aquecida tipo ofuro. Tem aqui um pedário, olha que bacana, para a criançada brincar. Mas olha aí, tá bom? Fazer o seu churrasco e a criançada brincar. Do outro lado aqui tem mais uma área gourmet e um campinho de futebol.